Deca Passos está voltando ao vivo. Então, Ana, quais são aí as restrições para se cadastrar como MEI? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Bom, não tem, tá? Tem algumas limitações só para a questão de idade, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas, em específico, a gente fala para quem tem um nome sujo no mercado, né? No Serasa, por exemplo, e fica na dúvida, será que eu posso abrir uma conta MEI, me tornar um microempreendedor individual? Então, a gente conversa agora com uma contadora para te explicar essa situação, né? Como você bem já disse aí na sua fala, não tem essa restrição para quem tem um nome sujo. Em relação à idade, eu explico daqui a pouquinho. Então, vamos conferir as orientações. Yara Queiroz, contadora, bom dia para você. Bem-vinda à Rádio Cidade. A dúvida que se tem é, se eu tenho um nome sujo no mercado, eu posso abrir uma conta MEI? Bom dia, Yara. Bom dia, Ana Rebeca. Bom dia, a todos da Rádio Cidade. Veja só, não tem nenhum impedimento legal se você tiver um nome sujo e abrir o MEI, em ser microempreendedor individual. Não existe essa opção de algum impedimento. Então, se você tiver nome negativo, esperado, ou qualquer outro tipo de pendência, pode abrir o MEI normalmente. E para realizar a abertura dessa conta, eu preciso de quais documentos? Veja só, o principal meio de abrir o MEI, o microempreendedor individual, é a senha GOV. Você vai entrar no portal do microempreendedor individual com a senha GOV, com seus documentos de mando, identidade, CPF, endereço, tudo direitinho, e preencher lá e colocar as atividades que você vai querer exercer no seu CNPJ. Oi, Yara, mais uma dúvida. Se eu tenho um nome sujo no mercado, realizo a abertura do eu compra MEI, como manter essa conta regularizada mensalmente, já que eu não tenho um relatório aí, né, de que sou um bom pagador? Pronto, o empecilho que vai ter na abertura desse CNPJ com seu nome negativado é justamente isso. Se você for só estar com abertura de conta no banco, algum tipo de crédito, financiamento, então, seu nome, que é o CPF representante do CNPJ, vai estar negativado. Então, aí, com esse empecilho, pode ser que você, de fato, não consiga nenhum investimento, nenhum financiamento, empréstimo, ou até próprio abrir uma conta no CNPJ. Mas mesmo assim, a minha conta MEI vai servir de quê? Você vai poder fazer compras no mercado, vai depender muito do que o seu credor vai lhe disponibilizar por conta do seu nome estar negativado. Então, você vai poder abrir, mas aí vai depender do que o credor vai poder lhe disponibilizar. Porque como você vai estar com seu nome negativado, ele vai analisar o seu histórico financeiro e aí vai ver o que consegue aprovar para você. Então, a ideia é, mesmo com o nome sujo, eu realizo a abertura da conta MEI e aí, ao longo, eu consigo ir regularizando, né? Isso, isso. Você consegue abrir, não tem um empecilho legal para você abrir o seu CNPJ, porém, você pode ter empecilhos para movimentar o seu CNPJ ou sua conta jurídica por conta da negativação. Qual a importância de ser registrado, legalizado, ser microempreendedor individual, ter tudo direitinho ali na formalização, Yara? Justamente, a importância maior é estar legalizado. Porque você pode cair na malha fina, por exemplo, se você é um empresário autônomo e faz uma movimentação no PIX, no seu CNPF, você pode cair na malha fina porque pode ultrapassar os rendimentos que são tributados e aí é para você recolher imposto de renda. Então, quando você está com o seu CNPJ, você é legalizado, você está pagando imposto daquele CNPJ e cadê na legislação. Então, o principal benefício é estar legalizado perante a Receita Federal e os órgãos públicos. Muito bem. Yara, muito obrigada pelas informações e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Pronto. Então, em específico, para quem tem o nome sujo, certo? Como explicou aí a contadora, né? No Serasa, isso não é um impedimento para você abrir o MEI, tá? Se tornar um microempreendedor individual. Porém, a gente traz agora as dificuldades para quem quer abrir essa conta, mas são outras situações. Bom, menores de 16 anos ou maiores de 16 e menores de 18 não emancipados. Titulares, sócios ou administradores de outra empresa. Servidores públicos federais em atividade. Servidores públicos estaduais e municipais. a depender das legislações específicas do Estado ou do município. Pessoas que exerçam atividades que não estejam na lista de ocupações permitidas para o MEI. Pessoas que tenham mais de um emprego ou faturam anualmente mais de 81 mil reais. E pessoas estrangeiras que não tenham visto permanente ou visto de trabalho válido aqui no Brasil. Então, essas situações impedem que você abra a sua conta. Mas se for em relação ao nome sujo, essa não vai ser a sua preocupação. É importante você ter a sua conta MEI. Se você trabalha como, por exemplo, autônomo e quer estar formalizado, regularizado, como explicou a contadora. Isso vai te facilitar a ter acesso ao mercado. E aí, a partir daí, com as suas vendas, as suas compras, movimentando o seu negócio, é que você vai poder se regularizar junto à sua empresa. Isso aí, é claro, tirar o seu nome sujo do Serasa, por exemplo. Então, essas são as orientações, Renata, para quem quer se tornar um MEI. Renata. Obrigada, Ana. 10 e 24 horas.